O homem foram passando de geração a geração ao longo dos séculos e se tornaram riquezas da gastronomia. Você vai ver agora na série dos melhores momentos do globo rural em 2013, uma iguaria originária da Espanha, o presunto pata negra. O repórter Ivassi Matias foi até lá mostrar como é a criação do porco ibérico. De Extremadura, no sudoeste da Espanha, fronteira com Portugal. O solo pobre e pedregoso dessa região sustenta um bosque primitivo, moldado pelo homem, pela natureza e pelos animais há milhares de anos. Aqui predominam as quensinas, árvores que produzem as bolotas, alimento preferido do porco ibérico. Nos meses de novembro e dezembro, as bolotas, que em espanhol se diz belhotas, amadurecem e caem no chão. Com extrema habilidade, os porcos retiram a casca amarga e comem só a polpa, principal responsável pelo sabor inconfundível do presunto de bolota, o pata negra, uma iguaria que no Brasil pode custar mais de 200 reais o quilo. O nome científico da ensina, também chamada de asinheira, é Quercus ilex. Ela é parente do carvalho, de onde se tira a madeira para a fabricação de tonéis de vinho. E do sobreiro, espécie mais comum em Portugal, onde a casca cortiçosa é usada na fabricação de rolhas. Os fiscais da Associação dos Criadores exigem que 40% do peso de engorda do porco seja proveniente só da ingestão de castanha. Nessa fase, é proibido dar outra comida a eles. O seu Santiago Fernandes tem 360 porcos no ponto de engorda. Os fiscais que examinam a qualidade do rebanho, eles podem chegar a qualquer momento, a qualquer hora do dia, no domingo, pode ser domingo. No domingo, em cujo. Ele tem a chave do portão e ele vai ver quanto de belota tem no campo. Se ele achar que tem pouca belota para o número de animais, ele desqualifica todo o rebanho. Efetivamente. Quer dizer, todo aquele rebanho não pode fazer presunto de bolota. Efetivamente. Outra exigência dos fiscais para a fabricação do presunto de bolota é a de que os porcos sejam animais puros da raça ibérica. O porco ibérico faz parte de um agrupamento racial que se formou na pré-história, época também chamada de pedra polida. Quando o homem inventou a agricultura e domesticou os primeiros animais. Este porco pertence a um tronco chamado de Mediterrâneo, que se estabeleceu na Espanha e numa pequena parte de Portugal. Ele também é chamado de pata negra, porque se a gente reparar bem, vai ver uma manchinha escura envolvendo seus cascos. Eles são abatidos com 150 quilos, aos 16 meses de idade. Na Espanha, porcos de raças modernas, criados em confinamento, levam a metade do tempo para atingir este mesmo peso. Mas em compensação, a carne do porco ibérico, usada para produzir o presunto, vale até 100% mais. Vamos conhecer agora um frigorífico especializado no abate de porco ibérico. Os veterinários do Ministério da Agricultura fazem o controle sanitário e conferem os dados de rastreabilidade dos animais, contidos nesse código de barras. Todos são registrados como produto de denominação de origem. Depois do abate, as peças são separadas. Para o preparo do presunto, eles separam os pernis e as paletas, que são as partes dianteiras. Depois de retirar o excesso de gordura, as peças são mergulhadas num tanque de sal marinho. Acomodadas em camadas, são levadas para um depósito climatizado, onde vão passar 10 dias. Agora, elas entram numa espécie de lava rápido, para tirar o excesso de sal. Mas é na maturação lenta que a carne vai perdendo água e gordura. Aqui, os presuntos descansam, com temperatura, ventilação e umidade controladas. O processo todo leva, no mínimo, 3 anos. De seis em seis meses, os presuntos vão tomar um outro banho. Agora, um banho muito especial. É um banho de azeite de oliva, o azeite puro espanhol. Veja só, eliminando aqui. Isso evita o aparecimento de ácaros, que podem estragar a carne. Hoje, na Espanha, se produz um milhão de peças de presunto pata negra por ano. Só esse frigorífico produz 420 mil peças. O senhor Paco Rodrigues, presidente da Cooperativa dos Criadores de Fresenal de la Serra, diz que os maiores consumidores do presunto de bolota são os próprios espanhóis, em cuja mesa ele não pode faltar. Eu sei que é muito difícil, mas como podemos descrever para as pessoas que estão assistindo e não estão tendo a oportunidade de provar esse presunto, que ele é especial, que ele tem um sabor especial por conta da belota? Vale, pois. A parte do sabor... Quem prova esse presunto nunca mais esquece. Ele provoca uma explosão de aromas na boca. E a gordura entremeada nas fibras tem sabor de castanha. É suave e pode ser consumida sem culpa, porque nós sabemos que faz bem ao coração. Vamos provar. Vamos. Hoje, os criadores espanhóis têm 200 mil matrizes do porco ibérico. Graças à preservação da raça, a Espanha fatura milhões de euros com a fabricação do presunto de bolota, gerando emprego e renda no campo e na cidade.